Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu o seguinte para mim, abre aspas, não existe justificativa para que você, ao considerar que ninguém tem condições de cumprir toda a lei para alcançar a estatura do Senhor Jesus Cristo, estimule as pessoas a não buscar praticar a lei de Deus. Fecha aspas. Sim, existe sim justificativa e ela é ensinada depois da morte e ressurreição de Jesus na doutrina dos apóstolos. Além disso, é importante saber o que você considera como estímulo. Para o israelita, o estímulo para cumprir a lei estava em evitar a pena, era o medo do juízo. E também o outro estímulo era receber bênção. Nos dois casos, o estímulo apelava para o egoísmo humano, seguir a Deus para não ser condenado ou então para ser abençoado. Porém, não é isso que move o cristão a fazer a vontade do Pai, mas sim a gratidão de ter sido salvo. O cristão não precisa temer a condenação porque ela já foi resolvida por Jesus na cruz. Deus seria injusto se ele condenasse alguém cuja pena Jesus já pagou. E o cristão não precisa obedecer para ganhar bênção porque ele já foi abençoado por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como fala em Efésios capítulo 1. O verdadeiro estímulo de uma pessoa realmente convertida é a gratidão. É o constrangimento de obedecer a Deus não para evitar o castigo ou ganhar o prêmio, mas pelo que ele é e pelo que ele fez. Vamos considerar alguns aspectos da lei, nós estamos falando aqui da lei mosaica, dada no Antigo Testamento. Primeiro, a lei completa não são apenas os dez mandamentos, mas são todos os mandamentos cerimoniais encontrados nos capítulos 20 a 31 de Êxodo e também em Levítico e Deuteronômio. Os dez mandamentos mostram apenas a essência da lei. Nenhum cristão hoje vai a Jerusalém adorar, e esta era uma exigência da lei, de adorar no lugar que Deus escolheria para o seu povo mais tarde, ou seja, a Jerusalém. Ela tem aqui lá. Segundo, a lei não foi dada como meio de salvação. Portanto, ninguém pode ser justificado pela prática da lei. Isso é bem explicado em Atos 13, 39, em Romanos 3, 20, em Gálatas 2, 16 a 21 e em Gálatas 3, 11. Terceiro, a função da lei era de revelar o pecado, de trazer o pecado à tona. Ao se ver pecador e incapaz de cumprir a lei, o homem devia apelar para a graça e misericórdia de Deus. Isso está em Romanos 3, 20, Romanos 5, 20, Romanos 7, 7, 1 Coríntios 15, 56 e Gálatas 3, 19. Quarto, Deus deu a lei a Israel como uma espécie de balão de ensaio para provar que toda a humanidade é pecadora, é culpada, é incapaz de atingir os padrões exigidos por Deus. Isso você lê em Romanos 3, 19 e várias outras passagens. Quinto motivo, a lei não ser para nós hoje cristãos, a lei só condena. E a morte é a condenação que a lei trazia, Gálatas 3, 10. Sexta razão, é impossível ao homem andar segundo a lei, é impossível, porque ao transgredir um mandamento, ele se torna culpado de todos. Tiago 2, 10, eu pergunto, você nunca transgrediu um mandamento da lei? Por acaso você pensa? Você cobiça? Então, já transgrediu a lei, porque a lei fala de cobiçar, não cobiçarás. Cobiçou, transgrediu a lei. Sétimo, aquele que crê em Jesus não está sob a lei, mas está sob a graça, porque Jesus veio pagar a pena. A morte que era exigida contra o pecador ou transgressor da lei, Cristo recebeu essa morte. Ele pagou isso no lugar daquele que crê nele, para que o que crê fique livre de pagar essa pena. Romanos 6, 14, já foi pago. Oitava razão, a lei serviu apenas de tutor, ou aio, ou babá, para o homem, para conduzi-lo a Cristo. Porém, quando ele já tem a Cristo, ele não precisa mais desse tutor, não precisa mais dessa babá. Gálatas 3, 24 a 25, explica isso. Nona razão, embora o cristão não esteja sob a lei do Antigo Testamento, ele está agora sob a lei de Cristo. Lembre-se que a lei dizia para não matar ou adulterar, enquanto Jesus disse para nem mesmo pensar em matar ou adulterar. 1 Coríntios 9, 21. Décima razão, ele, o cristão, se comporta hoje para agradar a Deus, não por medo do castigo, mas por gratidão e pelo desejo de agradar seu Salvador. O seu padrão agora não é mais os 10 mandamentos, que podem servir de princípios para ele, mas o seu padrão é a própria pessoa de Cristo. João 13, 15 fala isso, João 15, 12, Efésios 5, de 1 a 2, 1 João 2, 6, 1 João 3, 16. Décima primeira razão é que você encontra no Novo Testamento, 9 dos 10 mandamentos apresentados como preceitos morais, para serem imitados, e não como lei. Ou seja, não há uma pena de morte para o descumprimento, como era o caso na lei de Moisés. O descumprimento tinha que ser morto. Não guardou sábado, tinha que ser apedrejado. Nesse sentido, toda a Escritura é proveitosa para o cristão, para o seu ensino, a demonstração, etc. Segundo Timóteo 3, 16, mas nunca como lei. Percebe? O único mandamento que não aparece no Novo Testamento é o mandamento da guarda do sábado. Você não encontra. Na doutrina dos apóstolos, o cristão nunca é ensinado a guardar o sábado. Décima segunda razão, a lei continua valendo na sua finalidade de revelar que o homem é pecador. Mas isso é para o incrédulo e não para o crente. Paulo escreve para Timóteo da seguinte maneira. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, ou seja, o salvo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. Mas, havês sido lavados. Agora, outra passagem que ele escreve em Coríntios. Havês sido lavados, havês sido santificados, havês sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso está em 1 Timóteo 1, de 8 a 9, e 1 Coríntios 6, versículo 11. Romanos 8, de 1 a 4, diz assim, Portanto, agora, nenhuma condenação há, para quem? Para quem guarda a lei? Não. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, a lei dada a Moisés, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A CIDADE NO BRASIL